Bem-vindos ao Novo Diário de Bordo. Com este livro irás enriquecer a tua experiência quando estás no mar, no rio, lagoa ou alopefeira ou quando navegas num barco à vela, à remos, numa canoa ou numa prancha. Queremos que aprendas a cuidar dos nossos mares e a saberes tudo aquilo que ele nos oferece diariamente. Espero que o aproveites e diverte-te. Até logo. Vemos na água.